Tiago Júnior! Alô, TV Cacá! Arrebenha! Tiago Júnior, isso é um brinque, moleque, a hora do meu! O velho Chico é meu amigo, um cara muito legal Gosta de dançar piseiro, o velho Chico é moral Quando é sabadeu, domingo é churrasca, engaí, cerveja e velho Chico Dansando, fazendo aquela zoeira Bora chique, chama chique! Piza, 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 bora chique, chama chique! Piza, pisa, pisa! Vem pra cima, vem pra cima! O velho Chico é meu amigo, um cara muito legal Gosta de dançar, piseiro, o velho Chico é moral Pronta a sapa de domingo, churraspinga e cerveja E o velho Chico dançando, fazendo aquela zoeira Bora Chico, chama Chico Pisa, 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 bora Chico, chama Chico Venha pra cima, venha pra cima Aqui é madeira e pena, é só encheio e derramando Bora Chico, chama Chico Pisa, 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 bora Chico Pisa, 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 bora Chico, chama Chico Pisa, 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 bora Chico, chama Chico Valeu velho Chico, aquele abraço meu irmão Muito misturado, eu vou de São Paulo Meu parceiro Roberto, hein É o palco vai dar certo, valeu Tonho Valeu Cotiguar Oi Te adorreço, o índio é que é pau Bora Chico, chama Chico Portal do Sucesso Tiago Júnior É domingueira e todo mundo na bagaceira As sovinhas em cima da mesa E o Tiago tocando no som Eu tô apaixonado com minha amiga dançando do lado Com ela eu tô em roca Hoje o porra vai dar bom E todo mundo mexendo no som E todo mundo mexendo no mundo Tiago Júnior E todo mundo mexendo no mundo Vai, 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 vai Chama, chama no piseiro do arreira Vai, 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 vai Segura, segura, segura Alvindo, cortando o som Vem, 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 vem Diretamente do Rio Grande do Norte Vai, galera, curtindo essa É domingueira e todo mundo na bagaceira As sovinhas em cima da mesa E o Tiago tocando no som Mas eu tô apaixonado com minha amiga dançando do lado Com ela eu tô em roca Hoje o porra vai dar bom E todo mundo mexendo no mundo E aí? E todo mundo mexendo no mundo Arrocha, arrocha Mexendo, 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 mexendo Vem, 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 vem Vai, mexe, 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 mexe Arrocha Bora dançar, bora curtir Se a Tiago junto, já também que o Júnior do Norte O programa portão do céu da nossa amiga Sarah Rodrigues Vem, 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 mexe, 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 mexe Valeu! Tiago Júnior, cadê a palmas da galera? Gente! Eita coisa boa, menino Que ritmo bom, hein? Que ritmo maravilhoso Vocês gostaram, meninas? A Mária, a Lívia, a Selma, a Simone adoraram, hein? Parabéns, hein? Obrigado, obrigado Gente, olha quem quiser contratar esse show maravilhoso do Tiago Júnior 0, operadora 11, 981, 785564 Kaká, produções, obrigado ao Kaká E obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço, Sarah Você está aqui pra receber o Zofel Music 2021 Dá as mãos da Camila E pega pra ele, Camila Que Deus abençoe mais e mais sua vida Muito sucesso, tá bom, Tiago? Obrigado, Sarah Dedica isso aqui, olha Todos meus fãs Toda minha família Minha mãe, meu pai Minha mulher, meus filhos E toda a galera que curte aí O PZ do RN, tá bom? Sarah, muito obrigado pelo espaço Parabéns, muitos anos de vida E com certeza mais sucesso, né? Que o nome vai de estudo Portal do sucesso Obrigado, meu amigo Obrigado, viu? Você também Valeu, gente Eita Que coisa boa, hein?